que façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar a presidência e posiciona a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Peço assessoria que libere o sistema. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação da proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Roberto Andrade, pedindo que seja realizada a audiência pública para debater o uso medicinal de canabidiol. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputado Lucas Lasmar? Favorável. Deputado doutor Wilson? Aprovado. Eu também, aprovado. Gostaria de já ver uma data para que a gente pudesse marcar, ainda no mês de maio, essa audiência pública. Requerimento do deputado Mauro Tramonte, para que seja formulado o voto de congratulações com a doutora Patrícia Albergaria e Amin Cury, pela posse no cargo de vice-presidente da FEMIG no Estado de Minas Gerais, e requer que seja dado ciência dessa manifestação à referida doutora. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputado Lucas Lasmar? Favorável. Deputado doutor Wilson? Pela aprovação, senhor presidente. Eu também, pela aprovação. Do deputado Douglas Melo, requer que seja realizada a audiência pública conjunta com a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia e a Comissão de Segurança Pública para debater medidas de prevenção à violência nas escolas. Em discussão, o projeto? O requerimento? Eu gostaria de discutir aqui, gente, colocando que eu tenho um projeto que foi aprovado aqui em 2012, e esse projeto, ele visa, visava, porque não foi cumprido, e foi aprovado, colocar todos os telefones à vista nas escolas das entidades de segurança. Foi aprovado, tudo pronto, e ninguém nunca cumpriu. Fica por isso mesmo. Em 2011, eu apresentei um projeto aqui que era para ter detector de metal na entrada das escolas. Até hoje, ele não entrou em pauta. Em 2015, ele foi cancelado, eu tornei a voltar, e agora eu estou pedindo a Arnaldo Silva para poder colocar. Acho até que vai ser um projeto inócuo, porque todo mundo vai ter que colocar essas coisas aí. Então, realmente, muito justa essa questão dos deputados Douglas Mello. Acaba-se, encerra-se a discussão. Para a votação, deputado Dr. Wilson. Pela aprovação, Sr. Presidente. Deputado Lucas Lasmar. Deputado Alô de Falcão. Pela aprovação. Deputado Lucas Lasmar. Favorável. Pela aprovação também. Vamos olhar e marcar dia para ver se ainda no mês de maio nós fazemos essa discussão. Vamos passar a presidência para o Dr. Wilson para colocar requerimentos da minha autoria. Requerimento do deputado Arlen Santiago que seja realizada a audiência pública para debater sobre o organograma da coordenação da vigilância do câncer, bem como suas atribuições, apresentando o projeto de melhorias deste órgão. Em discussão do projeto, não havendo quem se queira discutir, como vota a deputada Lúdia Falcão. Pela aprovação. Como vota o deputado Lucas Lasmar. Favorável. Como vota o deputado Arlen Santiago. Favorável. Eu também voto pela aprovação e devolvo a palavra ao deputado Arlen Santiago. Hoje nós estamos recebendo aqui alguns projetos, alguns requerimentos. Requerimento da deputada Lohana para que seja encaminhada a FEMIG pedido de providências para manutenção da brinquedoteca localizada nas dependências do Hospital João XXIII, especialmente em razão do estabelecimento encontrar sem acesso à internet, o que dificulta o prosseguimento da educação infantil às crianças que permanecem internadas por longos períodos. Está recebido. Vamos colocar ele na pauta de hoje às 14h30, na Extraordinária. da deputada Lohana com o mesmo pedido para o Hospital Infantil João Paulo II. Recebido, vamos colocar na pauta também. Da deputada Lohana que seja encaminhada ao secretário de Estado de Saúde de Belo Horizonte ao diretor do Centro de Saúde Formiga pedido de informações acerca da rede de saúde auditiva de Minas Gerais, especialmente no que concerne a Centro de Saúde de Formiga nos voltos abaixo especificados. Está recebido. Vamos colocar na próxima reunião ordinária. Requerimento da deputada Leportela seja realizada audiência de convidados para debater a regulamentação do setor óptico no Estado de Minas Gerais. Vamos colocar na próxima reunião ordinária. E também do Celinda Centrocel pedido de informações acerca do montante total de saldos financeiros remanescentes de exercícios anteriores constantes nos fundos municipais de saúde. Vamos também colocar em votação na próxima reunião ordinária. Queremos estar colocando aqui que hoje teremos uma reunião extraordinária às 14h30 às 14h30 para analisar um projeto do deputado um projeto do deputado presidente Tadeuzinho a respeito dessa questão dos fundos municipais de saúde. É um projeto de uma autorização. Ele está passando a comissão e parece que tem uma coisa realmente de muita urgência. Vamos estar olhando lá. Nós requisitamos uma audiência uma sessão extraordinária aqui. Vamos receber também o projeto do deputado o requerimento do deputado Lucas Lasmar para que seja realizada uma visita à Secretaria de Estado da Fazenda no município de Belo Horizonte para discutir impactos financeiros de projetos da saúde. Gostaria que realmente a assessoria da comissão organizasse, porque nós vamos votar esse aqui já às 14h30 e já olhasse essa data. Também do deputado Lucas Lasmar. O deputado que requer seja realizado o Lucas Lasmar uma visita à Secretaria de Estado da Saúde do município de Belo Horizonte para discutir com a coordenação de regulação do SUS fácil e da Sint-BH às transferências hospitalares de pacientes. Muito interessante. Está recebido. Vamos botar aí já. Pela ordem, presidente. Esse requerimento se faz necessário principalmente para a gente entender como funciona o entendimento das transferências hospitalares. Por exemplo, a Macroeste. Todas, a maioria das transferências hospitalares de neonatal, elas têm que passar pela Sint-BH. E, na maioria das vezes, a gente entende que isso demora, como funciona a questão da vaga zero, quais são os critérios que são utilizados para que nós, a comissão, possamos entender como funciona o regramento dentro da regulação do SUS fácil para autorização e transferências. Principalmente, onde já tem fluxos já aprovados em CIR, CIB, na RUI, que é a reunião de urgência e emergência, e, na maioria das vezes, a gente vê hospitais que estão habilitados para algum tipo de especialidades e é uma luta imensa fazer eles aceitar esse paciente enquanto, às vezes, o paciente fica 15 dias na origem, que é, às vezes, um pronto-atendimento municipal, para que a gente possa dar apoio a essas pessoas no momento que elas precisam. Então, a gente precisa entender como funciona para poder ajudar essas pessoas. Então, essa é a justificativa desse requerimento. Bastante plausível. Inclusive, essa semana, nós tivemos um problema muito grave que impactou a cidade de Patos de Minas e a deputada Lúdi Falcão prontamente tomou todas as providências possíveis e imagináveis para resolver o problema de uma criança que parece estar com uma fístula esôfago brônquica. E aí, nesse caso, explicando para quem não é da área, quando cai saliva, ela vai para o pulmão causando pneumonia, falta de ar, tosse, dificuldade, uma situação danada. Imagine a alimentação e tudo. E essa pessoa acabou saindo de Patos de Minas e foi mandado para um hospital de Montes Claros que não tem cirurgia torácica infantil. Não tem. Então, ela, desesperada, a deputada Lúdi, precisando de achar uma saída para essa criança não vir a falecer, deputado Lucas, ela me telefonou, nós interagimos com os hospitais e o hospital, mesmo sem ser credenciado para isso, já organizou tudo e eu acho que agora, na parte da manhã, essa criança está sendo operada em Montes Claros, mas realmente isso não pode ficar de alguém localizar um deputado para resolver o problema. Tem que ter uma situação de encaminhamento e ser tranquilo. Quer dizer, sai de Patos de Minas, vai para Montes Claros, onde não tem cirurgia torácica infantil e não vem para onde teria que ser. Extremamente útil. Eu queria agora, nesse momento também, agradecer a presença, está sentada aqui com a gente, do grande vereador de Divinópolis, nosso amigo Josafar, um cristão que luta pela preservação da vida e pela melhoria da saúde. Veio aí conversar com a gente e vai ser uma pessoa assídua aqui. Gostaria também de que os membros da comissão conversassem para mim com os hospitais filantrópicos, porque na próxima reunião ordinária nós estaremos lá no plenário Zé de Alencar, com os hospitais filantrópicos que queiram discutir conosco as suas agruras. As suas agruras. e uma das coisas que nós vamos começar a levantar é a questão da tabela do SUS com relação à cirurgia oncológica. Nós sabemos que para poder operar os pacientes de média complexidade, o secretário Fábio Baqueretti e o governador Zema criaram o Valor Amina e estão colocando 200 milhões de reais esse ano para que os pacientes sejam operados de hérnia, de vesícula, de varíze, de otorrino, quer dizer, uma coisa que não iria acontecer. E acho que isso impactou até o governo federal que está botando 600 milhões para o país. É pouquíssimo, mas já é alguma coisa. E uma das coisas que nós vamos começar a sugerir para a Secretaria de Estado da Saúde é que a tabela da cirurgia oncológica é de 2012. Ela tem 13 anos que está aí. Então, já que o governo federal não se movimenta, então, quem sabe o governo estadual possa complementar pelo menos com uma vez o valor das cirurgias oncológicas para que estimule elas serem realizadas o mais rápido possível. Porque existe uma lei, a lei dos 60 dias. E ontem mesmo eu recebi, aliás, no domingo, eu recebi um telefonema da superintendente de ensino da cidade de Araçuaí, que está com uma pessoa lá há quatro meses com diagnóstico de câncer da boca, encaminhada para Belo Horizonte e andou 800 quilômetros, veio aqui numa consulta com a nutricionista, depois veio 800 quilômetros com uma consulta com a fonoaudióloga, mas marcar a cirurgia mesmo, ninguém marca. O que aconteceu? Deu bicho, gente, miíase na coitada da pessoa e está destruindo isso aí. E aí o governo do Estado, a Secretaria de Estado da Saúde, ela tem uma mania de que as pessoas com câncer, mesmo com essa informática hoje tão moderna, elas têm que ser feitas em bloco. Então, o Jequitinhonha só pode mandar cirurgia de cabeça e pescoço para Belo Horizonte. Resultado, tem quatro meses, a pessoa não tem nem marcação da cirurgia e provavelmente nem será cirúrgico mais, vai fazer rádio e químio paliativa. Então, vamos tentar ver se a gente estimula a questão das cirurgias oncológicas, porque uma tabela de 13 anos atrás, com inflação de 5% ao ano, realmente torna quase inviável que os hospitais suportem essa carga toda sozinhas ou ir atrás das emendas dos deputados estaduais e federais. Muito obrigado, vereador Josafá. Deputado Wilson Batista, pediu a palavra aqui, depois Lucas Lasmar. Presidente, eu gostaria aqui de poder complementar na fala do Lucas Lasmar a questão da transferência dos pacientes através do SUSFAS, Fácil. Isso é um debate de anos que a gente vem fazendo aqui na Comissão de Saúde e realmente a gente percebeu poucas modificações. Apesar do nome ser bastante sugestivo, SUS Fácil, ou seja, o paciente nessas condições quando está no sistema do SUS Fácil, ele vai ter facilidade para conseguir um tratamento mais imediato e mais oportuno. Mas, ao contrário, a gente vê grandes dificuldades no SUS Fácil. E uma das questões do SUS Fácil, porque parece que tem a central de regulação e a central de regulação tem o objetivo de alcançar o hospital que tem o leito disponível e a equipe e o médico que vai cuidar do paciente. Mas, quando tem o médico, não tem a vaga. E, quando tem a vaga, o médico não está disponível. Porque o SUS Fácil, o médico que recebe o paciente através do SUS Fácil, ele recebe pelo tratamento ali. Ele não recebe pela disponibilidade de estar naquele final de semana, naquele feriado, naquelas dias da semana, disponível para atender, receber pacientes em qualquer hora. Então, ele recebe pelo procedimento que ele vai realizar. Diferente, por exemplo, do corpo de bombeiro, que, às vezes, fica o dia inteiro e não atende uma ocorrência. mas, todos os profissionais ali envolvidos estão recebendo pela disponibilidade de atender o mais rápido possível aquela ocorrência. Os médicos, não. Eles trabalham no SUS Fácil, mas ele só recebe caso tenha algum paciente a ser transferido e, às vezes, no momento onde o médico não está disponível, ele está viajando, está com a sua família, ele não tem a obrigatoriedade de ficar disponível ali porque ele não recebe por aquilo. E aí, tem a vaga, mas não tem médico disponível para receber os pacientes exatamente por isso. Porque ele não tem essa obrigatoriedade e, mesmo porque ele não está ali recebendo por ficar disponível, ao contrário de outros serviços públicos. Eu acho que esse é um critério que o SUS Fácil tem que adotar. Olha, já que nós queremos transferir paciente a qualquer hora, a qualquer momento, em finais de semana, nós temos que pagar por essa disponibilidade de uma equipe dentro do hospital. Não basta apenas existir a vaga, mas se não tem nenhuma equipe disponível para atender o paciente do SUS. Esse é um dos erros graves do SUS Fácil. e que, se não for solucionado, infelizmente, nós vamos continuar deparando com situações como essa. Pacientes que esperam semanas, dias, às vezes, numa UPA, onde a gente sabe que o paciente só pode ficar ali 72 horas, três dias, e eles acabam ficando semanas ali com a doença se agravando e, às vezes, indo a óbito sem ser feita a transferência. Nós temos muitos casos de pacientes que vão a óbito aguardando transferência através do SUS Fácil. E, senhor presidente, uma outra coisa que eu queria falar da cirurgia oncológica, você já falou muito bem a respeito da tabela da cirurgia oncológica, que é um dos grandes gargalos hoje do tratamento do câncer, não só em Minas Gerais, como em todo o Brasil. Nós sabemos que o câncer, ele é remunerado. As principais ferramentas do tratamento do câncer, cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Já foi feito um trabalho pelo Tribunal de Contas da União, onde já ficou demonstrado não existe nenhum paciente aguardando por quimioterapia ou radioterapia, enquanto que, na cirurgia, os pacientes esperam cerca de sete meses para a realização de uma cirurgia oncológica. Isto é fruto do quê? Porque a cirurgia oncológica, ela é muito menos remunerada. Enquanto que o valor de uma cirurgia, por exemplo, de um tumor do colo, de um tumor de intestino, de um tumor de esôfago, um câncer de mama, o tratamento cirúrgico como um todo custa para o SUS cerca de cinco mil reais e o paciente, às vezes, tem a possibilidade de já ficar curado apenas com a cirurgia, o paciente espera sete meses. Enquanto que um tratamento de quimioterapia que custa, às vezes, duzentos mil reais e é apenas paliativo, meramente paliativo, o paciente não espera uma semana para começar o tratamento de quimioterapia. Então, esta discrepância de valorização do tratamento cirúrgico do câncer em relação à quimioterapia, ela é aberrante aqui no tratamento do câncer no Brasil. E uma outra preocupação imensa, os pacientes terem que só poder fazer a cirurgia do câncer em um hospital oncológico é uma outra aberração. O paciente, se ele está lá em uma grande santa casa, estruturada, tem o cirurgião oncológico, tem uma equipe, tem toda a estrutura para poder, que acabou de fazer o diagnóstico de um paciente e ele não ser permitido a cirurgia e o paciente tem que ser transferido de uma santa casa lá do interior do estado para Belo Horizonte, o paciente tem que viajar uma longa distância, vir duas, três, quatro vezes em Belo Horizonte para poder agendar uma cirurgia e, como o nosso presidente disse, às vezes, quatro, seis meses depois, a cirurgia ainda não foi agendada e o paciente já fez cinco, seis viagens e ainda a cirurgia não foi agendada. Enquanto ele já estava lá internado na santa casa, já poderia ter operado quatro, cinco meses atrás. Além do SUS não permitir isto, ele ainda, se o paciente for operado lá numa situação de urgência e emergência, ele ganha quatro, cinco vezes a menos do que a tabela da cirurgia oncológica. O câncer de intestino, que eu já operei várias vezes lá no hospital, o paciente está obstruído com câncer de intestino, se eu opero ele, salvo a vida dele, às vezes evito ele de ter uma colostomia, trato ele num momento oportuno, não transfiro ele, opero ele, o SUS paga para uma cirurgia dessa numa santa casa, por exemplo, dois mil reais. Se fosse no hospital oncológico, seria no mínimo seis mil reais, três vezes mais. E agora, é isso que o SUS também tem que entender. Nós temos que permitir o paciente ser tratado no SUS, onde ele tem condições de ser tratado. Se é uma santa casa, tem um cirurgião especialista ali, tem um cirurgião oncológica, tem estrutura, o paciente está ali internado, por que não operar e receber o código da cirurgia oncológica? Isso é assim, uma portaria do Ministério da Saúde de 30 anos, enquanto que a cirurgia oncológica é uma especialidade recente, a especialidade obteve seu registro em 2017, hoje a cirurgia oncológica é uma especialidade no Brasil e ainda tem que obedecer uma portaria do Ministério da Saúde de 30 anos, que impede o cirurgião oncológico de realizar a cirurgia no hospital geral, às vezes, com condição de ser feita a cirurgia. Por isso que eu acabei de fazer um requerimento aqui, deputado, para a gente poder fazer uma visita ao Ministério da Saúde em Brasília para debater exatamente isso, os principais projetos aqui do Estado de Minas Gerais, sobretudo aqui, criados aqui na Comissão de Saúde, e em especial aqueles relacionados ao tratamento do câncer, principalmente às cirurgias oncológicas, que é hoje o principal responsável por nosso tratamento do câncer e tem esse insucesso. 70% dos pacientes são tratados em fases avançadas e mais de 50% deles vão a álbito em menos de 5 anos. O senhor me dá uma parte? Com a palavra do deputado Lucas Alvaro. Eu acho muito importante a gente fazer esse estudo de tudo como o que está sendo feito com o dinheiro público na área da saúde, e a gente sempre fala que a solução é injetar dinheiro. Eu concordo que essa é uma das partes, vamos colocar aí 50%. Só que nós também temos que fazer uma análise sobre gestão, porque às vezes a gente vai fazer coloca dinheiro, daqui a três meses o hospital precisa de mais dinheiro. O que está sendo feito dentro dos hospitais em relação à gestão? a gente precisa fazer um estudo que eu acho que é de suma importância para depois a gente debater sobre a tabela SUS. Por exemplo, se a gente aumentar a tabela SUS, fazer o reajuste dela e não aumentar o teto de faturamento dos hospitais, na verdade a assistência vai diminuir. Então, são dois assuntos, tabela SUS, aumento de teto de faturamento do SUS. Vou dar um exemplo. No dia 2 de fevereiro, o Elvésio, que é o secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, oficializou o senhor doutor Fábio, secretário do Estado de Saúde de Minas Gerais, o presidente do COSEMES, para uma discussão que eu acho que ela é de suma importância. Todos os prestadores de oncologia, eles estão atendendo a meta mínima de produção? Já mostraram que não estão. Por exemplo, aqui nós temos vereadores de Divinópolis, eles sabem da situação do Hospital de Itaúna. O que está acontecendo? O Hospital de Itaúna recebe recursos financeiros de oncologia, não está produzindo nem o mínimo do mínimo, sobrecarregando o Hospital de Divinópolis, isso criou um ciclo vicioso. Por que isso é bom para Divinópolis? Porque ele trata o paciente e fatura no extrateto. Tem municípios que estão habilitados em oncologia para Itaúna que estão indo para Divinópolis, porque o Estado está pagando o extrateto. Então, o que está acontecendo? Tem hospital que está recebendo dinheiro, não faz a sua obrigação mínima de produção e está pedindo dinheiro. Então, o que está acontecendo? Gestão. Sim. Tem. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Vamos falar sobre custo em saúde pública. por exemplo, você tem que ter uma equipe mínima para você rodar a oncologia. Se o profissional está lá, ele poderia produzir 20 procedimentos por dia que são habilitados pelo Ministério? Ele não faz, ele faz 10. Aí a gente vê a fila funcionando, esperando, piorando o quadro clínico do paciente e vai ficar mais caro depois. E aí, o que acontece? A discussão que a gente faz, por exemplo, por que o Oliveira não pode operar a oncologia? Porque não está habilitado. Se a gente fazer uma discussão de que todos os hospitais possam operar a oncologia, o que vai acontecer? Qualquer hospital vai virar, a gente não vai ter referências em alta complexidade, vai virar uma bagunça. Porque aí, todo mundo vai querer produzir e falar qual que é a referência, qual que é o fluxo, para onde que eu vou. Então, o que eu acho que nós temos que fazer é apertar os hospitais que estão habilitados para eles produzirem. Por quê? Ou cancelar a habilitação. Ou cancelar a habilitação. Então, o Ministério da Saúde e o Estado de Minas Gerais já estão fazendo um estudo disso, para a desabilitação desses hospitais que não estão atendendo a produção mínima. Para depois discutir que vem mais dinheiro, que nós sempre fazemos um novo investimento em saúde, o valor da Minas de dobrar a tabela SUS. Por quê? A gente precisa enxergar o exemplo de Carmópolis de Minas, que é para eu fazer a análise e terminar a minha fala. Lá, o prefeito coloca, se eu não me engano, 180 mil reais, que é o que o hospital quer, para pediatria e obstetrícia. Então, paga o plantão do médico para ficar presencial ou sobre aviso para qualquer parto. Sabe quantos partos eles estão fazendo lá por mês? Dez. Só que essa equipe poderia estar fazendo quantos partos? Vinte, trinta, quarenta? Essa é a discussão que eu estou falando. às vezes a gente precisa desabilitar esses hospitais que não estão produzindo, porque eles têm uma equipe mínima para funcionamento e que não estão trabalhando para o SUS. Às vezes estão trabalhando para o plano de saúde, para o particular, porque quem mantém hoje os planos de saúde ativos é a estrutura do SUS. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma discussão de gestão do dinheiro público e, claro, em paralelo, fazer essa discussão da tabela SUS e habilitação e liberação desses hospitais que possam fazer outros serviços de média e alta complexidade. Nós estamos vendo aí que o assunto realmente é extremamente rico e nós recebemos aqui esse requerimento do deputado doutor Wilson já para votar na próxima reunião ordinária, por favor. E colocando aqui, doutor Wilson, tudo tem um jeito de ser que pode ser aprimorado. Antigamente, se operava câncer em todos os hospitais e aí foram se fazendo trabalhos e colocou que quando o hospital é especializado e tem aquele tipo de profissionais, aquele tipo de CTI, alguma coisa desse jeito, o índice de cura aumenta e o índice de complicações diminui. Então, realmente, quer dizer, abrir para todos os lugares fica inviável. é lógico que uma Santa Casa que tenha um profissional cirurgião oncológico do nível do doutor Wilson é uma maravilha, porém, não é isso que acontece, quer dizer, quantos cirurgiões oncológicos estão trabalhando em outros hospitais que não têm essa habilitação. Então, o Ministério da Saúde colocou uma população de 500 mil. O que está acontecendo, infelizmente, é que a Secretaria de Saúde, para ter menos trabalho, ela ingessa aonde o paciente vai. Então, por exemplo, se ele não vai para aquele hospital oncológico ali, ele pode ir para um outro que queira realmente atendê-lo. Nós temos que criar os fluxos para poder ver. E essa questão da tabela, os críticos de pagar uma tabela que remunere, pelo menos pelo custo, pelo menos pelo custo, nós vemos que, eu falo assim, não, mas tem incentivo, acaba com o incentivo, põe tudo no valor que se paga lá. E essa questão, Lucas, por exemplo, Itaúna, ela recebe na oncologia é pelo que ela fatura, é igual a aranha, ela tece, ela fatura. Se ela não está querendo fazer aquela quantidade de procedimentos, o que tem que fazer? Desabilitar de lá e desabilitar realmente quem queira. E nós agora, por exemplo, a nível de Belo Horizonte, nós estamos começando a passar alguns apertos. O Hospital São Francisco, que é um hospital habilitado em oncologia, para que ele funcionasse, teve que botar cinco milhões do governo estadual, cinco milhões do governo federal. O Hospital da Valeia, que faz um trabalho fantástico, maravilhoso, 97% é SUS, onde mexe principalmente com as crianças que normalmente pouco, pouco serviço tem a expertise, ele deve, nos bancos, 100 milhões de reais. Ele deve 65. Ele pode melhorar a gestão, mas eu queria saber. Talvez só um supra sumo da economia, como o Fernando Haddad, que poderia ser gestor do hospital desse, para pegar a dívida de 165 milhões e ver o que pode fazer com ela lá. Ô, presidente, deixa eu só cumprimentar aqui a sua fala, eu acho que foi interessante o ponto que você levantou. Realmente, eu concordo com essa situação. No passado, há 20 anos atrás, o cirurgião geral que operava o paciente com câncer, e realmente, ele não tinha essa formação, não tinha esse treinamento, e na maioria das vezes, ele ia operar um tumor gássco que na mão de um cirurgião oncológico, o cirurgião conseguia fazer a cirurgia radical, retirar o tumor, o cirurgião geral fazia apenas a biópsia e não operava o paciente. Isso aí aconteceu durante alguns anos, quando não existia a residência, a formação de cirurgia oncológica. Mas, a partir de 2000, nos últimos anos, hoje, os cirurgiões oncológicos, eles fazem o treinamento nos hospitais oncológicos, e depois eles não conseguem permanecer ali naquele hospital. eles acabam indo trabalhar em hospitais gerais, em Santa Casa, em outros hospitais. Por isso que a residência de cirurgia oncológica, ela foi muito disseminada nos últimos anos, a partir de 2017, virou especialidade, então é especialidade nova. E hoje a gente vê cirurgiões oncológicos saindo do hospital do câncer, por exemplo, deixando de operar ali, porque o hospital não tem capacidade de absorver todos esses especialistas, e eles estão trabalhando em hospitais gerais, só que não podem operar câncer. Isso é que é um absurdo, eu acho que ele pode sim, e o resultado não é pior do que o paciente ser operado no hospital do câncer, não. Porque a gente viu isso, tem trabalho já mostrando, aí é interessantíssimo você... Você trazer o trabalho. Eu vou te trazer o trabalho que mostra hoje que os pacientes que tratam de câncer pelo convênio e particular têm três vezes mais sobrevida do que os pacientes que tratam de câncer nos hospitais do SUS. Por que o paciente que trata de câncer nos hospitais particulares, através de convênio ou pagando a sua cirurgia, eles têm três vezes mais sobrevida do que os pacientes que tratam no hospital... Já começa por ser bem nutrido. Exatamente. Porque o paciente que trata hoje pelo convênio ou paga a sua cirurgia, ele não vai lá operar no hospital do câncer, não. Ele opera na Santa Casa, opera no hospital privado, opera no hospital que não é nem exclusivo para câncer. E ele aumenta a sobrevida dele. Exatamente por quê? Ele não perde aquela oportunidade de tratar no momento certo, não deixa a doença avançar. Por isso que hoje os pacientes que tratam por convênio ou particular sobrevivem três vezes mais do que os que ficam aguardando na fila do hospital oncológico. E esses pacientes de convênio e particular hoje não estão operando em hospital exclusivo do SUS. Operam nos hospitais ou numa Santa Casa, num hospital filantrópico privado ou operam num hospital particular e exclusivo. Então, isso já está demonstrando. Não é impedir o paciente de tratar o câncer, ele só te dá uma oportunidade de cura quando você descobre ele precocemente e quando você trata ele no momento oportuno. Não é porque não existe nenhum trabalho demonstrando que o paciente sobrevive mais se ele operar num hospital exclusivo de câncer. Isso eu desafio qualquer trabalho científico e se existe hoje na atualidade algum trabalho demonstrando que o paciente sobrevive mais porque operou num hospital oncológico ou se ele operou antecipadamente num hospital geral com cirurgião oncológica. Eu acredito sim. Fazer cirurgia com cirurgião com especialista, você aumenta a sua chance de cura. Isso eu tenho certeza que é facilmente demonstrável. Agora, o critério de você habilitar, não é nem credenciar, é permitir nos hospitais gerais de grande porte que existam, tem critérios mínimos, que existam cirurgiões habilitados com residência médica com título de especialista. Isso que é o critério para você aumentar a chance de cura do paciente. Não é o hospital, é o cirurgião. Se ele é habilitado, treinado e opera o paciente precocemente, tenho certeza que você vai fazer o melhor para o paciente. Perfeitamente. Já vamos dar por recebido esse requerimento e o senhor vai comandar o pessoal da Comissão de Saúde que vai até o Ministério da Saúde para poder colocar as suas sugestões lá. Eu queria te dizer também que, infelizmente, nós não estamos tendo, na maioria das residências de cirurgiões oncológicas, cirurgiões que queiram participar da residência. E até, se o senhor puder nos ajudar, nós gostaríamos de receber o nome de um ou dois bons cirurgiões oncológicos para que eles possam mudar para Montes Claros, onde eles vão realmente ganhar pelas cirurgias. Então, se tiver, lá está precisando de mais cirurgião oncológica também. Pena que o senhor não possa se ausentar tanto para eu poder ir para lá fazendo... fazendo... E vamos receber aqui também um novo requerimento também para que a gente realize audiência pública para debater o fluxo de transferência hospitalar de pacientes com a presença dos coordenadores de regulações de todas as macro-regiões do SUSFACIO e da coordenação dos SUSFACIO na Secretaria de Estado de Saúde. Requer ainda que os representantes do SUSFACIO apresentem na reunião como são feitas as pactações dessas transferências e como se dá na prática o fluxo de pacientes. Vamos aprovar isso aqui na próxima reunião ordinária e aí nós vamos fazer a visita aqui. Se por acaso a gente ficar satisfeito com o que vamos encontrar, é lógico que não vamos ficar porque senão não estaria nem dando jeito mas às vezes a gente tem que ficar satisfeito com o que existe porque o ideal a gente não consegue mas já fica aqui para a gente aprovar logo em seguida. Indago dos senhores deputados se há mais alguma alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Eu acho que esse requerimento presidente sobre a questão do SUSFACIO vai ser crucial para que a gente possa entender até mesmo cobrar e dar sugestões e chamar também os hospitais porque às vezes eles também dentro das superintendências regionais de saúde eles não têm voto em algumas partes somente na reunião de urgência e emergência que eles têm votos e quem define os fluxos são os secretários municipais de saúde que têm voto. Então eu acho que seria muito importante a gente trazer isso aqui para a discussão dentro da casa até convidar todos os deputados a gente ver o que a gente pode acrescentar nesse momento por quê? Eu acho muito interessante essa questão do SUSFACIO porque é o seguinte existe dentro da Secretaria de Estado de Saúde um departamento onde ele é responsável pela judicialização da saúde. A fila tem dez pessoas de cardiologia esperando na sala de urgência e emergência. Os leitos de cardiologia no estado estão ocupados eles vão lá e compram leitos particulares. quando que isso acontece? Quais são as especialidades que estão sendo feitas nessas compras? Porque qual que é o valor que está sendo gasto nessas compras? Não seria melhor habilitar mais um outro hospital? Então eu acho que a gente entender isso para a gente até chamar o secretário para a gente conversar e contribuir porque imagina o que é administrar a saúde pública de um estado inteiro? Eu passei apertado para administrar uma cidade de 42 mil habitantes imagina o que é de um estado. então a gente quer fazer essa construção em conjunto e pela sua presidência eu acho que a gente vai poder fazer trabalho bacana. Muito bem, deputado Lucas Lasmar cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presidência dos parlamentares determina a laboratura da ata encerra os trabalhos e convoca os senhores deputados e as senhoras deputadas para a extraordinária às 14h30 aqui? 14h45 aqui? no plenarinho 4 ontem 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 ontem